Olha só, um homem de 48 anos morreu depois de bater contra uma placa de sinalização de trânsito no Vale do Aço. O caso foi registrado entre os bairros Jardim Panorama e Caçula. A Gisele Ferreira tem detalhes desse caso, né? É, misericórdia, vai lá. Quando é que foi esse acidente, hein, Gisele? Nico, este acidente foi na madrugada desta segunda-feira. A vítima, Edilson Ferreira da Silva, de 48 anos, o acidente foi registrado na Avenida Minas Gerais, no bairro Jardim Panorama. Porém, de acordo com a ocorrência policial, por motivos ainda não esclarecidos, o motorista perdeu o controle e bateu em uma placa de sinalização. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU, porém, ele morreu durante o atendimento, não resistiu aos ferimentos. Não havia testemunhas ali no local deste acidente que pudesse detalhar para a polícia, Nico, como tudo teria acontecido, né? Agora será motivo de investigação. O local foi periciado pela polícia civil e a moto em que o piloto estava foi levada para o pátio credenciado do DETRAN. Nico? Obrigado, Gisele. Deixa a imagem não ver, diretor. Estranho, né? Parece que a pessoa perdeu completamente a noção de espaço, né? Porque, olha, é como se estivesse na pista mesmo, olha. Passou direto e foi contra a placa de cheio. Dificilmente consegue sobreviver, né, gente? É, aí, capacete desprende, ó. É, misericórdia. Gente do céu, que fim de semana é esse? Ó. Tá normal. Tchau, tchau, tchau.